Hoje, vamos falar da segurança online. Eu e os meus amigos vamos aqui apresentar 7 dicas essenciais para navegar em segurança. Recebi umas fotografias da nossa visita de estudo. Vamos ver? Que estranho! Quem te enviou essas fotografias? Não sei. Não conheço o remetente do e-mail. Cuidado! Não deves abrir mensagens com anexos de pessoas desconhecidas, nem clicar em links. Hoje vou lanchar com um amigo novo. Conheci-o ontem no Facebook. Atenção! Não deves marcar encontros com pessoas que só conheces através da internet. Anda! Despecha-te! Vamos jogar futebol! Espera! Vou terminar a sessão da minha conta de e-mail. Muito bem! Não deves deixar a tua caixa de correio eletrónico com dados pessoais aberta. Ontem fui a uma festa de aniversário. Vou já publicar as fotos no Instagram. Toma atenção! Não deves publicar fotografias, textos ou vídeos sobre ti ou a tua família. Uau! Ganhei um iPhone 7! É só clicar no link e já está! Como é que isso aconteceu? Recebi um e-mail de alguém que não conheço, mas que me vai oferecer este belo telemóvel. Tem cuidado com esse tipo de e-mails. Quando receberes muito correio publicitário não solicitado, deves eliminar essas mensagens e ativar o filtro anti-spam da tua caixa de correio. Oh, que chatice! Não estou a conseguir aceder à internet no meu computador. Podes, por favor, consultar a minha caixa de correio? A password é... Xiu! Tu não sabes que não deves divulgar a tua palavra-chave a ninguém nem ao teu melhor amigo? Queria mesmo passar o nível neste jogo. Já sei! Vou aqui introduzir a minha morada e o meu número de telemóvel para conseguir. Muito cuidado! Nos jogos online não deves fornecer informações pessoais. Nome, morada, contatos, etc. Nome, morada, contatos, etc.